Saudações amigos criadores de peixes e aquaristas, tudo bem com vocês aí? Beleza? Chegou o vídeo tão esperado aí, nós vamos ver agora qual foi o progresso aí do nosso pirarucu, ok pessoal? Quero falar para vocês aí que hoje está completando exato 31 dias que eu adquiri esses pirarucus. Hoje é dia 19, eu adquiri eles nos dias 17 de fevereiro, hoje é 19 de março. Ou seja, como mês de fevereiro só tem até o dia 28, hoje está fazendo exato 31 dias. Então nós vamos ver qual foi o crescimento deste peixe, tá? E olha pessoal, foi difícil pegar esse peixe, foi um baile, pegar ele dentro dessa caixa aqui, mostra aí Gabriel. De 3 mil litros, não foi fácil. Então, apesar dela não estar tão cheia, mas esse peixe é muito rápido na água, ele é muito rápido. Peguei esse passaguá aqui, com muita sorte peguei o primeiro. Aí, para pegar o segundo, eu me cansei. Aí, ó, tive que pegar essa criança aqui, ó, esse passaguá gigante. Esse aqui vocês lembram, né? Fiz a pescaria de lambariço. E depois vou estar ensinando aí detalhes para fazer isso, beleza? Vamos lá então, o que interessa? Sei que você está curioso aí, querendo saber o quanto este pirarucu cresceu em 31 dias. Vamos ver? Olha eles aqui, filma aí Gabriel. Estão bem calminhos, nós vamos mexer com eles agora, porque chegou a hora de fazer aí uma conferência aí, tá certo? É, só recapitulando, 31 dias, e há 31 dias atrás eles estavam com 23 centímetros. E hoje eles estão com quanto? Vamos ver? Será que eu consigo medir eles aqui dentro da água? Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Olha aí. Deixa eu ver se eles vão... Ah, não vão deixar, não. Bom, mas eu agora estou fazendo aqui uma estratégia. Vamos colocar ele nesse saquinho, vamos ver se a gente pega eles. Tá ok? Vamos ver quanto eles estão medindo. Opa! Vamos lá. Olha aí, pessoal. Vou pedir para o meu cameraman aqui segurar. Você consegue filmar e segurar, Gabriel? Só que ele tem que ficar com a nadadeira bem esticada. Olha aí, vamos lá, para ele não se estressar. Olha aí, pessoal. Mais fácil, né, medir assim. Aquele dia eu tomei uma surra danada do pirarucu. Olha aí. 26 centímetros, 27 centímetros, pessoal. 27 centímetros, ou seja, esse aqui cresceu 4 centímetros. Vamos ver o outro, o irmão dele? O irmão dele... Vamos ver... Vamos lá, Gabriel. Segura aí para a gente, Gabriel. Esse cabra aqui, ele é... Segura em cima. Ele é cameraman. Ele é... Auxiliar de filmagem aqui em tudo, viu? Muito fera o Gabriel. Olha aí, pessoal. Segura, não abaixa aqui. 26 centímetros. Um centímetro menor. Bom, acompanhou o crescimento, né? Um estava aí um pouquinho menor no outro. Então, esse aqui cresceu aí... Também exato uns 4 centímetros. Porque ele estava com um tamanho de um centímetro menor para o outro. E o outro cresceu também 4 centímetros. Ou seja, tiveram um crescimento de 4 centímetros. Agora, o interessante é que eles cresceram esses 4 centímetros. Não quer dizer que daqui para frente eles vão crescer só 4 centímetros. Por quê? Porque conforme eles vão crescendo, eles vão pegando mais massa. Ou seja, eu não sei dizer ao certo. Mas eu acredito que eles vão crescer bem mais do que 4 centímetros daqui para o mês que vem. Agora, uma notícia ruim, pessoal. Começou a chegar o frio. Começou a chegar o inverno. Certo? E a gente aí, sabemos que esse é um peixe de águas quentes, né? Eu assisti uma reportagem aí que um amigo colocou lá no meu canal. Quero mandar um forte abraço para ele, o Eduardo. Acho que é Eduardo Souza. A respeito de uma nota numa reportagem, né? Que fala a respeito do pirarucu do frio, na época da estação fria. E o que eu descobri é que não é a água fria que prejudica o peixe ou que leva até a morte. Mas é o ar, como ele é pulmonado, ele sobe para respirar. E eu aprendi também, né? Nessa reportagem, como eu digo, estou sempre aprendendo e quero compartilhar isso com vocês. Esse peixe, esse peixe é um peixe que se você quiser criar ele, ao invés de aquecer a água, colocar um aquecedor, colocar ele numa estufa, onde o ar seja aquecido. O custo sai mais barato, que está ok. Estou aqui fria, porque no ano passado tivemos um grau negativo. Apropriamente aí no mês de julho, eu lembro que chegamos a um grau negativo. E dificilmente esse peixe iria resistir, respirando aquela atmosfera fria. Eu realmente não sabia que era o ar frio que matava ele. Não é a água fria, é o ar frio. Então, vou me precaver para que esse peixe aí venha sobreviver aí no inverno que parece que estamos adentrando. Beleza? Então, pessoal, vocês viram aí o quanto cresceu? Outra informação interessante também sobre o pirarucu, tem muita gente aí que fala, ah, você tem que treinar ele na ração desse tamanho. São poucos aí que pegam ração, não vou dizer que não tem, eles pegam. Mas esses aqui ainda estão se alimentando de peixes vivos, tá? Eu capturei um vídeo anterior aí, bastante lambari, bastante guaruzinho, né? Soltei lá, os guaruzinhos já se foram quase todos, eles comem bastante. Mas a intenção aí é criar eles na ração, eu sempre jogando ração, porque eu quero evitar aí, né? Está tendo aí que sacrificar uns lambarizinhos, até porque eu estou com lambaris muito grande aqui na caixa. Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo aí dos lambaris, tá certo? Agora eu quero falar um negócio para você aí. Eu estou aí querendo promover o meu canal com vídeos que realmente você queira assistir. Então, dependendo dos likes que você dá aí no tipo de peixe, eu tenho vários tipos de peixe aqui. Eu tenho carpa, sambaatinga, eu tenho pangaço, tenho peixes ornamentais como a molinésia, o espadinha. Tenho tilápia, tá certo? Já falei da sambaatinga, né? E o pirarucu. Então, o vídeo aí que você mais se interessar em assistir é aquele que você vai dar mais like, tá certo? Se for o do pirarucu, capricha no like aí, até porque, rapaz, foi uma samba pegar esses peixes, viu? Apanhei muito para pegar essas duas crianças aqui. Belezinha? Então, está aí, ó. Nós estamos aí, mais uma vez um vídeo aí. Mostra aí o pirarucu, olha como eles estão calminhos. A água está turva sim, porque fizemos uma bagunça ali, tá certo? Foi feito uma bagunça ali para pegar eles, então a água misturou com coisas do fundo lá, os sedimentos do fundo. Olha aí, manda uma mexidinha nele. Está bem acomodado, olha aí ele respirando. Está ok? E vai acompanhando o canal aí que eu quero mostrar para você aí, a cada mês aí a gente vai vendo como ele tem crescido. Belezinha? Deixa seu like aí, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí e está aí feita a conferência de 31 dias do pirarucu. Pessoal, quero mandar um abraço para todos os amigos aí e cada vídeo que eu posto, eu quero fazer propaganda do canal de um amigo aí, né? Hoje eu quero fazer aí propaganda do canal do meu amigo Moisés, do canal 5 pães e 2 peixinhos, tá certo? Faça uma visita lá, gente muito boa, meu amigão. Faça uma visita lá no canal do Moisés, tá certo? E se inscreva lá também se gostar, creio que você vai gostar, que tem muita coisa boa lá. Abração pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.